Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos falar de vagas, vamos dar prosseguimento na nossa divulgação para que você possa fazer a sua inscrição. Peço que você preste muita atenção para que você faça corretamente a sua inscrição. Lembramos que os encaminhamentos desse vídeo serão enviados na quarta-feira até as 10 da noite. As entrevistas serão na quinta. Importante detalhe, tá? Lembramos também que são encaminhados os candidatos que estão no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Então vamos lá. Oportunidade para atendente de loja para o bairro de Bangu. São quatro vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e tenham experiência anterior como atendente ou como vendedor. Ok? Oportunidade para estoquista de loja em Bangu. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para recepcionista de um restaurante na Barra da Tijuca. Uma vaga para o período noturno. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Preste atenção nessa vaga agora, pessoal. Trinta vagas para voluntários não remunerados daqui do Gerando Vidas para a área de comunicação, nossa pastoral de comunicação. Essas vagas de voluntários não remunerados são aqui para o Gerando Vidas. Você não vai vir para cá, não. Você vai atuar na sua casa. Vai vir para cá só quando tiver reunião, né? Quando tiver os nossos encontros. Mas você vai atuar na sua casa. Eu sou suspeito de falar de como é ser um voluntário do Gerando Vidas, né? Então eu prefiro nem falar. É muito bom. Graças a Deus é muito bom. Mas são trinta vagas, né? Você pode morar em qualquer lugar. É necessário que você tenha Cristo no seu coração para que você possa acolher o mais necessitado que você. Você sendo voluntário, você não será remunerado. É um voluntário. Mas você participa das nossas reuniões, das nossas ações. Tá bom? É para a área de comunicação. Ok? Então essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, se for de voluntário, você vai botar lá voluntário Gerando Vidas, tá? Você já sabe. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 1-9-4-1. Código 1-9-4-1. Então você vai colocar lá 1-9-4-1 e vai preencher o cadastro com muita calma, muita paciência e muita atenção, né? Para não errar nada. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Que Deus abençoe. E aí E aí